Policiais civis de Barretos, sob o comando do delegado doutor Antônio Alício Simões Júnior, apreenderam em uma residência na rua Antônio H. de Moraes, no bairro Zequinha Mêndola, diversos produtos que foram roubados por dois indivíduos armados na cidade de Colina. Segundo o que foi apurado pela equipe de investigação, por volta das 18 horas, um casal foi rendido por dois homens armados com faca e revólver em sua residência na cidade de Colina. E no roubo, eles levaram um motor de popa, espingardas de pressão, aparelhos, televisores e diversos outros objetos, sendo o homem, inclusive, agredido com uma coronhada. Os investigadores de Barretos foram informados sobre este roubo, e logo depois chegou a informação sobre a chegada de produtos de origem suspeita nesta residência no bairro Zequinha Mêndola, local onde reside um indivíduo já conhecido nos meios policiais, ocasião em que os investigadores e o delegado, doutor Antônio Alício, se aprofundaram nas investigações. No dia de hoje, foi desencadeada uma operação de campo da Polícia Civil aqui em Barretos, no sentido de ser cumprido mandados de prisão. E nós, na rua, tivemos a informação que numa residência no bairro Zequinha Mêndola, havia chegado algum material que possivelmente seria produto de furto, televisões, videogames. A partir dessa informação, nós estivemos na casa, a pessoa apontada como autora não estava, mas é nosso conhecido, mesmo porque há uns três meses atrás nós o prendemos em flagrante pela prática do crime de estelionato de compras pela internet. Lá na sua casa, nós fomos atendidos por seu irmão, que franqueou a nossa entrada, e no próximo à cozinha, nós encontramos o motor de polpa, e na laje da casa, nós encontramos os demais objetos, todos, com certeza, de origem ilícita. Também foi confirmado pelo delegado que a Polícia Civil continua seus trabalhos a fim de localizar os indivíduos que levaram os objetos para a casa do Barretos 2, além de tentar também a localização do veículo, que foi roubado na cidade de Colina. Nós temos a informação que seriam três elementos, que inclusive tiveram lá na casa desse rapaz ontem, né, e também já temos a descrição dos veículos que eles estão utilizando. Então nós estamos trabalhando nesse sentido de ter essas pessoas e conseguir apurar isso. Lembrando que nesse roubo de Colina de ontem também saiu um veículo zero quilômetro, um Onix ano 2018, que ao que consta não foi localizado até o momento.